Bom dia, meus amigos. Estou saindo aqui da minha garagem agora para ir para o trabalho. Estou filmado aqui para a garagem. Assiste aí que vai ser legal para você conhecer a rotina de um motorista de ônibus aqui na capital Terezina. Saindo de casa agora às 5h20 da manhã e nós estamos indo ali em direção a Transcall. Bom dia para você. Esse é o canal Piauí Terra Querida. Eu sou Carlos Davi pedindo você para se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Deixe seu like, seu comentário. Gosto muito de ler os comentários. E eu mostro o Piauí para você. Eu mostro as ruas e a cidade de Terezina e do Piauí. Eu também sou motorista de ônibus e tenho muitas filmagens de dentro do ônibus. E agora mesmo estou indo para a garagem ali na Transcall. Saindo aqui do nosso bairro, 5h20 da manhã, trabalhar de ônibus. Trabalhar de ônibus, trabalhar nos ônibus dois turnos. O turno da manhã e o turno da tarde. Quem começa mais cedo, claro, obviamente, termina, encerra mais cedo, né? Eu hoje estou saindo de casa 5h20, mas já saí, eu já comecei a trabalhar 5h20. Então isso quer dizer que eu já saí de casa antes 4h20. E uma das dificuldades que tem, uma das mais graves, é sair de casa na madrugada. Acordar cedo, na hora que o despertador toca, você ainda está com muito sono. E para isso também você tem de ser disciplinado na noite anterior, também tem que dormir cedo, porque, olha, você acordar às vezes 3h, 3h30 da manhã, às vezes 4h, é muito difícil. E sair de casa também à noite, na madrugada. Então já são as ruas, tudo no deserto. Nós estamos aqui no Odisseu. Aqui é o Odisseu Arco Verde, região sudeste de Teresina. Olha só, totalmente deserto. E você vai de carro, vai de ônibus. Aliás, de ônibus não, porque ônibus não tem essa hora. Vai de moto, pé de carona. Antigamente tinha o Corujão, mas hoje não tem mais o Corujão, né? Outra dificuldade muito para quem tem, andando, trabalha de ônibus. Ô, minha gente, é... Eu digo assim, nos dias normais, não é esse dia da pandemia, momento. Nós estamos aqui atravessando a BR-343, viu? Que estamos chegando no outro bairro aqui, Vila da Guia, ou tem até outro nome. Bom, uma outra dificuldade para quem trabalha ali nos ônibus é ter que trabalhar aos domingos. Não é tarefa fácil. Domingo pela manhã, você sair de casa, trabalhar. Porque nos ônibus, na época normal, a gente tem quatro folgas durante o mês. Duas dessas folgas são nos dias de domingo. E as outras duas pode variar. Pode ser sábado, pode ser primeira semana. Bem que assim tem um redutor de velocidade, para aí muita calma. Isso, vai ser. Aqui tem que passar com menos de 60 quilômetros. E aqui é a ponte Anselmo Dias, né? Sobre o rio Poti. Bem, trabalhar aos domingos. Não é tarefa fácil. Uma coisa boa de quem trabalha nos ônibus, porque trabalha o dia todo, nós trabalhamos 7 horas e 20 minutos por dia. Não tem o intervalo do almoço, não tem. E você vai para casa e já passa a tarde em casa, né? Isso é tranquilo, né? Quem trabalha à tarde, dorme até tarde, tende a almoçar cedo, para trabalhar à tarde e chega em casa à noite. Eu prefiro trabalhar pela manhã. Por quê? Se você chega em casa, se você chega em casa à tarde, você tem a tarde livre. Se você vai trabalhar à tarde, pela manhã você não pode fazer muitas coisas, porque é por conta de chegar no tempo de ir trabalhar. Essa aqui é a Avenida Gil Martins. Nós já estamos perto. Outro sinal que tem de passar é o jeito. Bem próximo é o estádio Albertão. E uma outra dificuldade é andar nas ruas de madrugada. Muitos colegas já foram assaltados, já levaram motos. Você sair de casa 4, 4 e meia, 5 horas, não é tarefa fácil. Muito difícil. Além de acordar é ruim e sair na madrugada é muito perigoso. É uma coisa chatíssima isso, né? Bom, nós já estamos aqui nos aproximando da garagem. Esse muro branco já faz parte da garagem. Vou fazer o retorno ali ao lado. E eu vou fazer um outro vídeo saindo da garagem para o terminal, que fica ali no conjunto de Eduardo Costa. É o próximo vídeo, viu? Aguenta a mão aí, ó. Aqui, a minha esquerda faz parte da garagem. Já. Tá aí os meninos. Deixa eu ver, deixa eu ver se vocês estão. Geralmente, deixa eu ver. Vem que assim, o portão da garagem, Transcall. Aí os meninos, o despachante. Eu vou só estacionar o carro aqui e volto já. É já. Bom, pessoal, nós já estamos aqui dentro, já estamos já dentro da garagem. Agora, quando a gente chega na garagem, a gente vai olhar numa tabela se o nosso carro está bom. Se estiver quebrado, eles vão nos dar outro número de carro. Uma da dificuldade é você encontrar o carro aqui na garagem. Olha só, às vezes é difícil para a gente encontrar, porque são duas garagens coladas na outra, só a rua dividindo. Cada carro tem um número. Naquela outra garagem não estava. Agora eu vou ver que nem sai a garagem aqui. O carro já está aí, o carro que trabalha está aí. Agora é só verificar que os pneus estão rapidinho. Vou só dar uma batidinha aqui. É rápido. Vamos para o outro pneu. Eu tenho que começar lá no Eduardo Costa. É seis horas. Agora já é cinco e trinta e cinco. Devo sair daqui cinco e quarenta. Então, pessoal, assistam o outro vídeo. O outro vídeo é eu saindo daqui, da garagem, para o... Está aqui o painel do carro, é um Volkswagen. É um grande, só olha aqui a água. Está aí, o carro está enchendo o balão. E é isso aí, pessoal. Assista o outro vídeo, que o outro vídeo começa daqui mesmo, porque senão o vídeo fica muito longo. Até mais. Muito obrigado. Fique com Deus. Obrigado, pessoal. Até mais.